E a gente está aqui na Outlet de Colchões porque a Yellow Week foi sensacional. Sabe o que aconteceu? Prolongou. Então vem aqui porque você vai encontrar colchões multimarcas, a sua noite de sono vai ser maravilhosa e ainda vai ter um atendimento diferenciado. Na hora de pagar, zero de taxa em até 15 vezes sem juros para você pagar. Então vem aqui na Yellow Week da Outlet de Colchões, de estacionamento próprio aqui na Santos Dumont 55, telefone a 3304-16207. Vem que você vai fazer bom negócio, vai ser bem atendido, ainda vai levar colchão bom para casa que é multimarca em direto da fábrica. 10.